A reunião foi produtiva e é muito importante nós nos preocuparmos com essa questão da receita. Eu defendi na oportunidade da reunião com os governadores de que nós deveríamos aproveitar essa circunstância e fazermos uma reforma tributária, simplificando, até mesmo baixando alíquotas para aumentar a arrecadação. Se nós não tivermos preocupação com a arrecadação do Brasil e, consequentemente, dos estados e dos municípios, nós vamos ter muitos problemas pela frente.